Oi gente, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje vai ser diferente, qualidade diferente Tô gravando com o meu celular Porque a minha câmera tá dando problema A bateria não carrega E eu precisava realmente fazer esse vídeo E eu senti no coração de fazer esse vídeo, tá? Eu, como vocês já viram no título Se você tem depressão, eu vim declarar que Deus cura a depressão Deus me curou e eu sou a prova viva de isso Eu sou um milagre, milagre do meu Deus E eu vim falar isso Graças a Deus eu já dei meu testemunho Eu fui no púlpito assim, tremendo Mas não queria mais largar o microfone E tipo, graças a Deus, sabe? Eu fiquei... Deus sabe da minha timidez E eu não consigo falar direito, né? Eu tô gravando aqui, mas tipo, eu tô sozinha Sabe? E cara, eu vou contar pra vocês tudo o que me aconteceu E vocês vão ver que Deus é fiel em todos os sentidos Bom, existem vários tipos de depressão, tá? Já adiantando pra vocês Tem gente que é leigo nessa parte Que fala besteira Já ouvi tanta besteira Já ouvi que pessoas falaram isso e aquilo Ai, gente, vamos se informar Pelo amor de Deus E orem pra que ninguém da sua família ou você tenha depressão Porque não é brincadeira Bom, eu descobri que tem vários tipos de depressão Existe depressão por ansiedade E foi aí que eu me encaixei Bom, eu sempre fui uma pessoa muito ativa Muito ativa E eu não consigo ficar parada Eu comecei a começar a me afastar das coisas E foi aí que pegou o negócio Como eu posso dizer pra vocês Final do ano passado Ah, antes de eu contar essa história rapidinho Eu vou gravar um vídeo com a psicóloga Quando eu puder me encontrar com ela Por causa dessa pandemia eu não tô podendo Mas eu vou gravar um vídeo com ela E eu queria que vocês deixem algumas perguntas Algumas dúvidas que vocês têm Pra gente conversar um pouquinho Ela é psicóloga e pastora, tá? É ótimo pra nós cristãos Mas também ela é uma ótima psicóloga, tá? Então, pra todo mundo Ela é ótima E ela é uma querida Só que ela fala a verdade na sua cara E eu amei isso nela, sabe? Então, assim Pra começo de conversa Ano passado Eu... Eu emagreci 12 quilos Já recuperei Mas emagreci 12 quilos Tudo que eu comia eu vomitava Fui procurar médicos Enfim Deu ruim, né? Não dava nada nos resultados Só que eu descobri agora Que eu tenho gastrite E lactose Então, assim O médico falou assim Ah, você tinha na época Mas aí eu só consegui ver Na biópsia E daí a gente não conseguiu Entrar em contato contigo Então, realmente Eu tinha algum problema Só que Eu entrei em depressão Então, eu emagreci 12 quilos Pra mim Foi... Foram dias Intensos Cara Eu não consigo Sentir o que eu sentia Tu perde o ânimo de viver Tu perde a razão Tu sabe que tem pessoas Que dependem de você Você sabe que tem pessoas Que te amam Você acredita em Deus Mas você não tem força Procurei médicos Psiquiatra Eu não cheguei a procurar Mas eu pensei muito, tá? Procurei neurologista Ele me indicou Remédio faixa preta Tomei, tá? Rivotril pra cima Tomei mesmo E... Assim Não funcionava O que aconteceu comigo? Eu tinha muito sono Muito sono Mas a minha mente Ela não parava de pensar Tinha que fazer isso Tinha que fazer aquilo Tinha que trabalhar Tinha que... Né? Tinha... Eu... Não conseguia parar de pensar E aí Eu não conseguia dormir Eu fiquei 4 meses Assim E nessa coisa De... Não consegui Sabe? Não consegui Sabe que você Queria dormir Não consegui Eu chorava Eu não queria comer Só Deus sabe E a minha família O que passamos Sabe? E tipo Eu não tenho palavras Mas Deus Eu sei que ele recompensa Meu marido Foi excelente Excelentemente Maravilhoso Minha irmã Meus sobrinhos Enfim Todo mundo E aí Eu Comecei Nos cultos E eu recebi Várias profecias Deus vai te curar Da depressão E eu já ouvi de várias pessoas Falando, ah, depressão é falta de Deus Depressão Deus ligar pra depressão Mas se ele não ligasse, ele não ia levantar um profeta E falar, Deus vai te tirar da depressão E ninguém na igreja sabia Tá certo que eu tava andando desarrumada Enfim, né, não era o meu normal Mas ninguém na igreja sabia E Deus falou, eu vou te tirar dessa depressão Só que eu quero que tu louve o meu nome primeiro Eu vou fazer um milagrentinho Mas eu quero que tu, né Comece, dê o primeiro passo Gente E eu ia nos cultos, as irmãs falavam Tinha irmãs que nem falavam comigo Nem me conheciam direito Mas chegavam e me falavam, Samara, isso não é coisa de médico Isso é coisa pra Deus Tem coisas que os médicos fazem E é bom procurá-los, mas tem coisas que é só Jesus E eu ficava com isso na minha cabeça, sabe E várias pessoas oraram E eu agradeço imensamente Tá, e E aí eu falei Opa, vou começar a louvar E começou a vir um desejo dentro de mim E meu marido foi excelente nessa parte Que ele começou a cantar comigo E eu amo cantar com ele A segunda dele Sonho de consumo, né E aí, o primeiro dia Eu lembro, a gente cantou esse adorador E eu subi lá em cima Não interessa se eu tava sentindo dor É sobre ele, eu nasci pra adorar ele O resto ele faz, ele cuida de mim Ele que me permitiu tudo isso Ele permitiu tudo isso E claro que tem coisas que a gente puxa com a mão Mas enfim, Deus permitiu isso E é sobre ele Ele é maravilhoso, sabe Declarar que ele é maravilhoso E esquecer de mim, sabe Tinha dias que eu não dormia Mas eu ficava Deus é maravilhoso E a psicóloga, ela começou com o devocional Eu nem sabia o que era devocional Já tinha ouvido falar Mas nem eu Já tinha lido a bíblia Só que não tinha aquele entendimento Aquela coisa, sabe Eu lia por... Ah, pra dizer que eu lia a bíblia Eu lia bem rapidinho, assim E ela falou assim Vamos fazer o evangelho Os quatro evangelhos Gente, o que foi isso? Isso mudou a minha vida Basicamente o devocional pra mim foi Ler, reler, ler, reler Escrever tudo que eu entendi Escrever o que eu podia pegar Pros dias de hoje E foi maravilhoso Maravilhoso Eu fiz o devocional com meu marido Pessoalmente de Tiago E com ela era pelo WhatsApp E Deus começava a ministrar no meu coração Cada vez que eu lia as parábolas Cada vez que eu via sobre Jesus Eu me apaixonava mais, sabe Me apaixonava mais E foi indo E eu fui esquecendo de mim Fui esquecendo da minha dor Fui esquecendo da minha tristeza Fui esquecendo, sabe Óbvio que eu tomei remédios Eu passei muito mal Só que os remédios não funcionavam E eu vi que era só Jesus, sabe Jesus me prometeu E teve um dia na quarentena Que teve duas irmãs aqui E não podia ter culto Não podia, né E assim Deus usou essa irmã pra falar comigo Cara Eu fiquei toda boba Eu falei Ai Deus Mandou alguém aqui em casa Pra falar comigo E dá-se lá coisas Coisas Que vocês nem imaginam Deus reafirmou promessas Deus mandou esquecer tudo É... Tudo Todas as tristezas Que eu sentia Que eu não sei De onde vem Não sei explicar pra vocês Mas é uma coisa Que não era de mim, sabe Não era eu que queria A Samara é festeira A Samara Todo mundo fala E eu sei que eu sou Eu sei Eu sei que eu sou brincalhona Eu sei que Que vim sete anos na cara Não... Né Eu sei como eu sou, sabe Eu fico rindo de tudo E eu não me reconhecia Eu falava Deus Cadê a Samara Será que eu nunca mais vou voltar A ser quem eu era Será que eu nunca mais vou voltar a dormir E Deus foi tratando de mim Sabe É... Hoje eu não tomo remédio nenhum Eu comecei com os remédios Faixa preta E... Não adiantavam Não adiantavam Não adiantavam E... Deus falou assim pra mim Eu vou te levantar Mas quando tu chegar lá Tu conta O que eu fiz na tua vida Tu não esquece E esse é o problema de Muitas pessoas Até inclusive a mim Deus... A gente quer um milagre Quer um milagre Mas quando Deus executa um milagre A gente não quer testemunhar Ou fica em dúvida Ai, será que foi Deus mesmo? Gente Deus mandou Deus mandou falar E aqui no Youtube Eu tenho a oportunidade De alcançar vidas Eu vou falar Independente do que pensem Meu Deus mandou Eu faço Agora, querido Desobedecer Não faço mais isso não, tá? Deus mandou Eu faço E pronto E... Assim Deus falou Eu vou te colocar lá Mas tu lembra E eu lembro Que eu falei Impossível, Jesus Impossível Voltar pro Asaf Impossível Não tem Mas como Eu saí E veio a proposta De eu voltar pro Asaf E eu falei assim Eu falei brincando Eu falei assim Me dá dois dias Só que eu Botei no meu coração Eu não vou fazer mais nada Por mais que seja o desejo Do meu coração Eu não vou fazer mais nada Sem orar E eu comecei a orar Pedir ajuda pra uma irmã E eu falei Irmã Tive uma proposta Eu preciso da ajuda da irmã E... Deu dois dias Foi na sexta Que eu recebi a proposta Chegou no domingo Deus falou comigo Exatamente Que era Era dele, sabe? E assim Eu fiquei Nossa Eu tô com uma intimidade com Deus Eu tô com... Sabe? Eu fiquei muito feliz Com isso E voltei pra Asaf E graças a Deus Assim A minha vida é cantar Sabe? Eu nasci pra isso Por mais que eu não tenha voz Por mais que eu desafine Por mais que Cara, pode falar o que quiser A minha adoração eu entrego O meu culto eu entrego Enfim Hoje Eu durmo sem remédios Nenhum Uma facilidade enorme E isso deixa eu dormir Pra caramba É... Jesus me curou totalmente Eu sou totalmente feliz Claro que aquela correria, né? Louca A gente tá, né? Reformando a casa Fazendo... Até eu não gravei antes Porque eu tinha o quarto Que eu tô reformando ainda Pra fazer o cantinho pra gravar E... Cara Eu sou feliz A alegria do Senhor Voltou dentro de mim E... Quando eu comecei a ler a Bíblia Deus começou a abrir meu entendimento Sabe? Muita coisa Eu não... Não parava pra pensar E aí eu falei assim A gente tava aqui Comendo alguma coisa E eu falei assim Gente, vamos fazer um grupo Devo sinal? E a senhora Vamos? Eu falei Ahn? E aí a gente começou De Gênesis A gente convidou todo mundo Tá? Quem queria A gente foi colocando Só que a regrinha era assim Cinco dias sem postar A gente tirava Mas se quiser voltar Também não tem problema É só pra manter a ordem mesmo Sabe? E assim Tem sido benção pra minha vida Cara Eu tenho aprendido tanta coisa Gênesis eu já tinha lido Mas eu não tinha entendido Cara E assim ó Entrar no grupo E ler pontos de vistas diferentes É maravilhoso Gente E assim Deus tem ministrado no meu coração E eu tenho repassado O que eu aprendi Sabe? E isso me faz muito feliz Isso me deixa contente Isso me deixa É tão bom tu ser usada por Deus É tão bom Então Eu quero Ah precioso Começou a latir já É Eu quero dizer aqui Que a minha igreja É uma benção A igreja da Praia Brava É uma benção Irmãs de círculo de oração Que não falavam comigo Não por nada Mas porque não tinham intimidade Ou até dava o Pai do Senhor Mas sabe como que é É precioso E elas chegaram em mim e falaram Eu tô orando por ti E isso não tem preço Um abraço Um beijo Eu tô orando por ti Igreja é hospital galera Igreja Seja igreja Cara Vê uma pessoa Cumprimenta Abraça Precisa de alguma coisa Tô orando por ti Não precisa viver Tipo Ah Amar o próximo É Trazer pra tua casa Todo mundo É Não É você respeitar É você Se a pessoa Vem te pedir ajuda Vem te pedir um conselho Não julgue as pessoas Ajude A igreja é o hospital Deus quer arrependimento Deus quer mudança Transformação Deus não quer apontamento Deus não quer um Se achando melhor que o outro E apontando o erro dos outros Por mais que a gente já fez isso A gente não faz mais Se eu já fiz ontem Eu sei que é errado Eu não vou fazer mais Sabe E Deus tem ministrado Algo maravilhoso no meu coração Hoje em dia Gente Eu sou feliz com meu Deus Deus é maravilhoso E ele pode sim Te curar da depressão Se tu que tá me ouvindo Tem depressão Cara Se quiser conversar comigo Eu tô Eu tô à disposição Tá Só mandar um comentário aí Eu mando meu número Enfim Cara Eu tô aqui pra ajudar Porque eu sei Como foi difícil pra mim E eu sei que tiveram pessoas Que me ajudaram Tipo essa psicóloga Que é barra pastora Que é barra Minha amiga Eu considero minha amiga Eu quero conhecer ela Eu quero dar um abraço Nela Cara Só Deus sabe o que Que a gente passou Né E a gente ainda conversa E a gente fez Os quatro evangelhos Cara Ela foi guerreira comigo Ela me ajudou muito E assim As técnicas que ela usou Ela é muito top Gente Se você tiver um problema Eu vou deixar o contato dela Vamos ter vídeo Gente Sigam no Instagram Ou no TikTok Pra mandar perguntas Porque realmente Vale a pena Ela é maravilhosa Tá Principalmente pros cristãos Porque Porque a gente tem o ideal A gente tem né E a gente sabe Que psicólogo Que não é cristão Às vezes não entendem Né Mas enfim Ela como psicóloga Ela é maravilhosa Tá Maravilhosa Ela foi sincera Ela foi direta Ela foi amorosa Ela foi ao mesmo tempo Cara Eu senti Sabe Ai Não sei te explicar Minha família inteira Minha família Minha família É uma benção Minha família Graças a Deus Deus deu pessoas Pra andar do meu lado Na minha família Pessoas incríveis Pessoas com talentos Com dons E eu posso dizer Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Porque Deus é bom Porque Deus é maravilhoso Eu sou muito feliz Muito feliz por isso E eu oro Pra que Deus Faça isso com você também Que a sua casa Sirva a Deus Que Deus te cure Da depressão Que Deus te cure Da ansiedade Da mutilação Cara Eu sei que E eu tô aqui pra dizer Que Ele tira Todo o vestígio Toda a tristeza Toda a amargura Eu tô aqui pra te dizer Que o meu Deus Ele pode te curar Da depressão Por mais grande Por mais problemática Por mais longa Que ela possa ter sido Se for por ansiedade Qual foi o problema Não interessa Deus Ele é especialista Em curar Em transformar E você ainda vai dar testemunho E é isso gente Eu quero te dizer Que o Senhor Cura a depressão E se você permitir Ele entrar no seu coração Ele vai te dar uma alegria Que você nunca teve Na vida Eu tô sendo feliz Eu tô aproveitando Eu tô vendo cada detalhe E agradecendo a Deus Porque o meu Deus Me permitiu isso Ele me deu a alegria Que eu nunca tive na vida Uma alegria Que eu não sei explicar Hoje os meus cultos Não são mais iguais Hoje os meus cultos São de gratidão De por quem Deus é Sabe Então assim ó Quando você pensar Sei quando a gente tá no problema A gente pensa Nossa que grande que Ele é E eu pensei isso Quando vinha profeta Dizendo que vai passar Que ia passar Eu falei Meu Deus Não vai passar Eu não tô conseguindo Ler no homem Jesus Eu não tenho ânimo Eu não tenho força Só que não é sobre a sua força É sobre a força de Deus Ele tem plano pra você Se você nasceu Você é projeto de Deus Se Deus tem algo Pra tua vida Assim como Ele tem pra mim Assim como Ele Cara Eu lembro que Eu deitava nessa cama Eu só chorava Mas o Senhor Ele viu a minha aflição Ele viu tudo Que eu passei E me devolveu A alegria em dobro O Senhor pode fazer isso Por você O mais que você não acredite Se você focar no problema Não vai dar certo Agora se você focar Em Jesus Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Porque Ele resolve pra ti Enquanto você tá adorando Enquanto você tá fazendo A obra dEle Ele luta por você Então Deus Ele tem um projeto Na tua vida Não deixa o inimigo Botar na tua cabeça Que Deus não te quer Que nada vai dar certo Que você precisa Resolver Eu sei que na hora Vem pensamentos Eu preciso resolver Se eu me matar Vai acabar A dor A tristeza Mas não vai Tá A morte O suicídio É só o começo O que vem Depois É pior Então Mas ali Sofrer com Cristo Lutar até o fim Do que Só tem dois caminhos E eu tô aqui pra dizer pra vocês Só tem dois caminhos Suicídio Não é solução Fale comigo Converse comigo Não importa a hora Eu converso Mas não faça Nada De mal Não Não tire a sua vida A sua vida é preciosa Por mais que você fale De Samara Eu não sei fazer nada Não tem ninguém Que me ame Não tem ninguém Que me quer Deus te ama E Deus Tem preparado Coisas boas Pra você Deus tem preparado Pessoas incríveis Pra propor no seu caminho Mas você Tem que querer Tem que partir de você Eu querer Tá bom Então é isso Esse é o meu testemunho É algo que eu senti De Deus De fazer E eu tenho a oportunidade De ter esse meio De comunicação com vocês Que é o YouTube E graças a Deus Foi Deus Que me deu essa oportunidade Então eu tô aqui Pra falar que Jesus É maravilhoso Que Deus é bom O diabo não presta E a gente tá na luta Né gente É Eu Estou curada Curada Liberta Feliz Maravilhada Gente Tô muito feliz Sério mesmo E Eu acho que vocês Conseguem ver isso O brilho Do Espírito Santo Ele tomou conta de mim Deus tomou conta de mim Do meu corpo Da minha vida Do meus sentimentos Da minha alma Eu sou apaixonada Por esse Deus Eu não quero largar nunca E Eu sou feliz com isso E é isso gente Voltei a ser festeira Enfim E é isso Eu agradeço muito a Deus E se você Quiser oração Pra alguém Pra alguém Da sua família Deixa aqui embaixo Que eu vou orar Vou pedir ajuda Também Tá bom Então é isso Um beijo Fiquem com Deus Não se esqueça de avaliar o vídeo Se você veio aqui E não me conhece ainda Se inscreve no canal aí Comenta Compartilha Que esse Eu acho que esse texto É muito vale a pena Compartilhar Pra alcançar vidas Tá bom Beijo E até o próximo vídeo Tchau